Cadê a caixa? Vocês não vão abrir não? Esse canal é mais fake que tudo. Vocês nem compraram caixa nenhuma. Que vergonha, mentindo pros seus inscritos. Esses galera foram alguns dos comentários que recebemos no último vídeo da caixa. O vídeo onde a gente mostra que estamos comprando a caixa. Mas tem muita gente que não tá acreditando que a gente comprou. Não sei porquê, né? Então no vídeo de hoje vamos mostrar pra vocês os comprovantes e as conversas entre os vendedores e a gente. E segundo o site, segundo os comprovantes que vamos mostrar tudo pra vocês, uma das caixas já foi até postada, então tudo indica que ela pode chegar. Quando vai chegar, ninguém sabe. Mas hoje estamos aqui para responder algumas dúvidas de vocês. Então a gente vai pegar alguns comentários do último vídeo, vamos ler com vocês e vamos ali no PC mostrar as provas, demorou? Mas se não é inscrito no canal, é claro, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí no início pra dar sorte, pra mostrar que você é uma pessoa do bem. E você que tá ansioso pra caixa, se inscreva no canal. Porque se tudo der certo, ela vai chegar. E agora então, bora pro vídeo puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas, já comprei a caixa. Opa galera, eu sou o Daniel com o Toca Molo. E galera, começamos com esse vídeo da caixa da Deep Web, né? A série da caixa da Deep Web. Porque no primeiro vídeo, a gente fez um review vendo vários vídeos da internet. Onde vários youtubers abriam suas caixas. A gente então mostrou esses vídeos pra vocês, ficamos interessados na caixa. E pra saber se era verdade ou não esse lance de caixa da Deep Web, nós teríamos que comprar a nossa própria caixa, né? Pois só assim a gente saberia se ela ia chegar ou não. Então pra ver se a caixa chegava de fato ou não, a gente colocou dinheiro em Bitcoin, entrou e comprou. Mostramos pra vocês três sites. Porém galera, tem gente na internet comentando aqui nos nossos vídeos que a gente não comprou caixa nenhuma. Que a gente comprou no máximo a primeira, que não comprou a segunda nem a terceira. Baseado então nesse achismo todo, porque ninguém tava com a gente aqui comprando. E também ninguém sabe se eu gastei dinheiro ou não. Vamos ali no PC onde a gente comprou as caixas. Vamos abrir ali a carteira do Bitcoin e vamos olhar os comprovantes. Simples, não? E vamos mostrar pra vocês se teve alguma transação no dia ou não. É, bem simples, né? Estamos aqui na nossa carteira da Deep Web. É verdadeira essa carteira? É verdade, tá galera? O que é o nome? É Rha-Hat-Kot. Procura aí. Entramos. Essa é a nossa carteira. Atualmente. Calma aí, quantos que tem dinheiro? A gente tem 51 dólares. Mostra os prints agora rapidão na tela, de quanto tinha? Aqui é o print. 274 dólares. Dólares. A gente tinha. A gente recebeu desse lugar aqui, que fui eu mesmo que eu comprei o Bitcoin na sua face. Mandei o Bitcoin na nossa conta na Deep Web. Aí a conta recebeu esse dinheiro. Recebeu esse dinheiro. Aí aqui foi o primeiro pagamento. O primeiro pagamento de 38 dólares e 13. Tá saído aqui, ó. Dia 19, 45, do dia 20 e do 3 de 2020. Então já fazem... O dia que a gente gravou, ó. O dia que a gente gravou. Dez dias atrás. Hoje é dia 30. Aí cada vermelhinho desse, então, comprovante? Um comprovante. Não, só tá mostrando aqui que foi, saiu, ó. Saiu 38 dólares, saiu 49 dólares e saiu 128 dólares. E ainda tem uma taxa de transação pequenininha, tá ligado? Essa Network Fee, como eles fazem todo esse sistema, não tem nenhum banco, mas eles ganham dinheiro com as transações, entendeu? Por mais que seja pequeno, eles ganham. Ou seja, gastamos... Gastamos, ó. 38, 49, 40, 50, 90. E 128 dólares. 90, 130 dólares. 220 dólares. 220 dólares, então, galera. Então, pra quem tava achando que a gente comprou só uma, duas, ou sei lá... Comprou só uma e não comprou as outras, tá aqui, galera. Tá aqui o comprovante, ó. Só olhar. Comprovante, não sei se você entende muito bem, mas, ó. O dia tá aqui, ó. Dia 20. Dia 20. O mês tá aqui. 2020. E o valor? 38 dólares. E esse é o valor em Bitcoin. Você vai fazer a conta aí também, né? Se você pegar esse valor... É do dia, né? Às vezes também o dia muda, então, do dia que nós pagamos era isso aqui. Então, galera, a gente comprou. Tá aqui. Entendeu? Se o site é confiável ou não, aí vai ser um problema que a gente vai descobrir daqui uns dias. Mas a gente comprou. É tipo sua mãe entrar num site, ver um iPad, comprar, mas não chegar. É a culpa de quem? A culpa é da loja que não entrega, né? Porque a sua mãe comprou. Ainda tem 50 dólares, tá? Se vocês quiserem que a gente compre mais alguma coisa, a gente compra. Não tem problema. É só... Se tiver algum link aí de caixa que você acha que vai chegar, manda pra nós. A gente compra. A gente também tá fazendo essa série, galera, porque vocês pediram muito e no final vocês vão ver que não vale a pena fazer nada disso. Nesse primeiro site, galera, a gente já tomou um calote. Porque a gente pagou o cara, só que não deu pra colocar os dados. Entendeu? O cara ficou, não. Tô me aguardando pagamento, aguardando pagamento e ficou nessa. Entendeu? Não tem nenhuma conta. Eu não fiz nenhuma conta pro cara entrar em contato. Não passou disso então. Não passou disso então, cara. Então essa página é feita pra catar dinheiro dos outros. Mas a gente, galera, não comprou só uma. A gente comprou três. Então vamos pra segunda. E a segunda, deu certo ou deu errado? É um site chamado... E ele funciona como se fosse um mercado livre. Eu tenho minha conta, a pessoa, o vendedor tem a dela. Então quando eu efetuo o pagamento, eu consigo entrar em contato com o cara. Abre tipo um chat. Vamos lá. Estamos aqui na... Vamos fazer o login. A gente tem a conta aqui, tá? Vamos lá. Aqui você consegue ver suas transações, o que você fez, o que você não fez. Você vê todo o meu histórico de compra e até mesmo entrar em contato com o vendedor. Então tá bom. Se você comprou, não, né? Eu comprei. A gente comprou. Logo, vamos mostrar aqui pra vocês. Home message notification. Tem notificações aqui. Tem orders. Vamos em orders. Ó. Order paid. Order paga. Agora, espere o envio. Aí depois. Order shipment. Please don't forget to release funds when you have received. Então tipo assim, eu só vou dar o dinheiro quando eu receber a parada. Entendeu? Mas você já não pagou? Sim, mas tá no Silk Road o dinheiro. É como se fosse um Mercado Livre. Eu só vou pagar. Porque se você não vai receber, você pode... Eu posso não pagar o cara. Pedir pra pagar, pra te devolver o seu dinheiro. Algo do tipo. Quando você receber, então, você vai lá e marca. Recebi. Recebi. Aí o cara vai e ganha o dinheiro. Certo. Order awaiting payment. Aguardando pagamento. Nenhuma. Order awaiting delivery. Tá esperando sem... Estão esperando ser entregues. Então beleza. Tá vendo? Tá aqui ó. Tem uma, galera. Significa que a gente comprou, esperou pagamento, o cara mandou. Tá aqui ó. Order for... To Julie on listing Mr. Box. Vamos clicar aqui no comprovante, galera. Aguardando o recebimento do comprador. Beleza? Então a nossa compra está aguardando... Chegar. Chegar. Esse order will auto-release in 8 days. Significa que em 8 dias, esse pagamento vai direto para o cara. Tá bom? Então, essa ordem já foi mandada. Ó. I have received my order. Você vai clicar aí? Tipo, se eu clicar aqui, o cara recebeu. Mas a gente ainda não recebeu a caixa. Então, por isso que a gente está esperando. Entendeu? E eu vou ler aqui, galera. This order is fully protected by our scroll. O que significa isso aqui? Isso aqui é uma página para você não tomar golpe. Esse pedido é totalmente protegido por nosso compromisso. Ok? Então, tem o site no meio fazendo a intermediação entre nós e o vendedor da caixa misteriosa. Viu, galera? Está comprada. Está no site aí... Sei lá. Quer o dado agora também do e-mail que a gente recebeu? Quer a senha, tudo? Quer entrar no login para poder ver que a gente comprou? Galera, rolou até uma conversa com o vendedor. Olha aqui. A gente, no dia que comprou, eu falei, olha, no dia seguinte que eu voltei ainda para comprovar que o cara tinha recebido o meu dinheiro. Entendeu? Então... Para conversar com o cara, para ver se a gente não simplesmente pagou. Simplesmente pagou. Para não receber nada. Para não receber, porque no primeiro site a gente tomou calote, então eu tinha que saber que o outro site não era calote. Então, a gente não teve calote. Eu conversei com o cara, eu falei, oi, no dia 21, dia seguinte, porque tem que esperar para o dinheiro cair para o cara. Oi, a gente gosta de mistérios, puzzle games, horror. Eu escrevi qualquer coisa para o cara saber que a gente gosta. O que a gente gosta. O que a gente gosta. Para o cara montar uma caixa nesse sentido, galera. Não vai colocar nada demais que você está imaginando, não, tá, pessoal? Não vai botar uma arma. Gente, é um mercado, entendeu? O cara simplesmente vai botar coisas aleatórias dentro de uma caixa e vai enviar para a gente. É isso. De forma que ele ganhe o dinheiro. Vamos mandar aqui. O have the... Como é que chama? Comprovante. Não, o rastreio. You have the shipment tracking. Agora vamos até ver onde está essa caixa. Hoje é 30, né? Alguns dias depois. Ok. Então você perguntou para ele se tem aquele código de rastreio, né? É, vamos ver se o cara vai mandar o código de rastreio para a gente, tá? Então tudo indica que essa segunda caixa, ela já está processando. Está a caminho. Está a caminho. O cara já mandou ela. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que é. Às vezes também, assim como no mercado livre, às vezes pode ser um vendedor... Fraudulento, gente. Falso. Mas a gente comprou. Entendeu? Aí o cara o dia seguinte chegou e falou assim, eu enviei. E aí não enviou nada. Não dá para saber, entendeu, galera? Mas a nossa parte de comprar a caixa, de entrar na Deep Web e pagar por ela, a gente fez. A gente agora só tem que esperar se essa caixa vai chegar ou não. E tem esse lance também do coronavírus agora. Então o mundo inteiro, né? Os aeroportos, o correio. Está tudo engarrafado. Cheio de gente comprando coisa, entendeu? Vamos esperar. A galera está em casa. Esse é o momento que a galera está mais comprando coisa e está mais demorando para chegar as coisas, entendeu? Esse galera agora então é o terceiro site que a gente comprou. Mostra aqui no primeiro comprovante. Esse foi o mais caro, de 128 dólares que a gente comprou, lembra? Que tinha até de 7 mil, só que eu falei, não, vamos comprar o mais barato. Não, a gente comprou o médio ainda, não foi? A gente comprou o grande. Não compramos o mais barato. A gente comprou um depois do mais barato. Esse site, ele também existe na Surface, fora da Deep Web, porque é um site mais popular. Porém, nós estamos navegando nesse site pela Deep Web, no mesmo navegador aqui no Tor. Você vai, tem que logar? Tem que logar, pô. Login. Aqui. O que que está aí? My orders, uma. Order pending. Está aqui, ó. Vamos lá ver as orders. Can. O send. De... Como que é? É, Delip... É, Shipman. Beleza? Mandei mensagem pra ele também. E vamos mostrar de novo a nossa conta, galera. Ó, aqui, dia 20 do 3. De 2020. De 2020, às 21. 15 minutos depois de comprar a primeira caixa, a gente comprou essa terceira caixa por 128 dólares e 38. Ia tá aqui, ó. Minhas ordens, ordem pendente e eu mandei mensagem pro cara. Tá aqui, ó. Então, é isso, galera. A caixa que a gente falou que a gente comprou, a gente comprou, a gente comprou, a gente comprou três caixas, entendeu? Se você quiser comprar o que a gente compre mais, a gente vai comprar, mas não vamos comprar, gente, porque a gente tá jogando dinheiro fora, dinheiro no lixo. Tinha outro comentário ainda da galera falando, por que o monitor tá desligado? Aqui, do cima. Galera, vocês tão procurando um motivo, não sei por que, mas vou mostrar por que o monitor tá desligado. E talvez isso é a prova, né? A prova. Acho que a gente não comprou a caixa. Ó, a gente não comprou por causa... Aqui, ó. Não tá desligado porque só tá aqui de decoração, doido. Tá de decoração. Entendeu? O cabo tá aqui, não tem... não tem... A gente começou a série falando que a gente queria ver se a caixa chegava, pra que eu ia fingir que eu ia comprar uma caixa? Se nós ficamos falando pros outros que eu tava fazendo outro fake. Pô, sério mesmo, é mais fácil a gente gravar dois vídeos nosso normal, que a gente não tem gasto nenhum... Do que perder uma semana pra fazer isso, mano. E aí, desmascaramos, você sabia? Desmascarou mesmo, o Paulinho aqui, ó. Acabou de tirar a máscara do meu rosto. Bom, galera, então vocês viram aí, a gente comprou a caixa, a gente entrou no tipo web, a gente botou nosso dinheirinho... Gastou dinheiro. Gastamos mais de 200 dólares com isso, tá lá os comprovantes, vocês viram, exatamente no dia que a gente gravou o vídeo. E agora, galera, só resta esperar. Tem um comentário aqui muito interessante, ó. Eu vou ler. Parabéns, você sabia? Parece que além de fazer vídeos fakes, vocês são burros. Tá, certo. Obrigado. Valeu. Educação máxima. É. Se realmente compraram, quero ver o que vão falar para a polícia, caso tenha coisas ilícitas. Ha, ha, ha. Mano, eu acho que essa pessoa, o Rande, não sei o que, das quantas... Recurses Meios. Você não viu o vídeo, né, que a gente comprou a caixa da Deep Web. No vídeo, a gente falou que enviou para casa de um amigo, até no telefone com ele a gente estava. Não, a galera estava duvidando. Falou assim, é verdade, eu era o telefone. Eu acho que a galera quer que a gente fale o nome da pessoa. O endereço onde vai chegar a caixa. Não é assim, né, gente? Aí a galera está dizendo aqui, ó. VSF, meu, vocês querem fazer coisa falsa, velho. Agora vão dizer que não chegou. Respeito, embaixador. Manda o endereço. Manda o endereço que a gente compra e manda o seu endereço. Manda para sua casa, temorou? Pode ser. Então, galera, fiquem tranquilos. A gente não enviou para a nossa casa. Não enviou para Miami também, porque Miami era só o VPN. A gente enviou para a casa de um amigo. O nome dele é... A gente enviou para... A gente enviou para... Vocês não vão saber o endereço. Você vai bater na casa do maluco lá agora? E finalizando essa conversa, galera, só vamos voltar aqui com esse assunto, se a caixa realmente chegar. E aí a gente abre com toda a proteção, com luva e tudo. E a gente abre e vê o que veio. Mas se ela não chegar... Se eu não chegar, galera, a gente daqui a 10, 15 dias, 20 dias, a gente vai falar, galera, não chegou. Perdemos 1.500 reais, galera. E acabou. E mais uma coisa. A gente comprou três. Por quê? Porque a gente já sabia que as chances de chegar iam ser... Era zero, pessoal. Era zero. Então, se a gente comprar só uma na primeira, não ia chegar mesmo, né? Que vocês viram que a gente tomou calote. Na segunda e na terceira, tem uma pequena chance de chegar. Então, mais uma vez, se você aí tiver algum site que você sabe que vai chegar... Ah, os caras não compram. Me dá aí que eu compro agora. Eu compro uma para mim e uma para você. Não sei. Aonde você quiser. É, onde você quiser. Me fala aí, eu compro, mano. O problema não é esse não, mano. O problema é os caras enviar. E o que você tinha falado no começo da série? No começo de tudo? Que não ia chegar. Que nós ia gastar dinheiro à toa. É. Entendeu? Se a gente não comprou, então você comprou, né? Você aí, da sua casa, você comprou. Comprou, né? Para a família inteira. É isso, galera. Já morreu esse assunto aqui. Vamos esperar a caixa chegar. Se chegar. Mas a nossa parte, galera, foi feita. E bem feita. Está aí todos os comprovantes. Se você tiver alguma dúvida... Ah, mas esse PC de vocês é fake. É Celeron. Se você tiver qualquer dúvida, galera, joga aqui nos comentários que a gente talvez responda. Mas acho que não. Já acabou esse assunto. É isso. Deixa o seu like. Esse vídeo não precisa ter recorde de like nem nada. Não, nem quero. Na verdade, é só para poder mostrar para a galera que a gente comprou sim. E agora, então, só temos que esperar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, galera. Se você, então, está esperando pela caixa, continue torcendo para que ela chegue. Para a gente não ter feito tudo isso em vão, né? Mas se tiver feito em vão, vai sobrar uma grande lição. Não se envolver com essas coisas. Daqui uns dias, a gente volta falando se chegou ou não. Ou se os vendedores passaram alguma novidade para mim. Se passaram o código de rastreio, vamos mostrar. É, claro. E aí, ó, o código de rastreio, onde... Claro, quero mostrar tudo. Bom, é isso então, galera. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo também, principalmente para aquelas pessoas que duvidaram da gente. E, galera, mais uma vez, a gente está perdendo tempo fazendo esse vídeo, porque a gente podia estar fazendo vídeo sobre animais, mistério, espaço. Mas, mais uma vez, estamos aqui só para poder comprovar algo que a gente já tinha mostrado para vocês. Então, galera, não confie em tudo que a molecada fala na internet não, tá? E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você aí que estava com uma dúvida, achando se era real ou não, agora esteja um pouco mais tranquilo, beleza? E é isso, galera. Agora só nos resta esperar. E a gente vai ficando por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! E a gente vai ficando por aqui.